Saura pra boiadeiro! Mas teve um dia que choveu lá no sertão Caiu moeda do céu, nasceu fortuna no chão Caiu moeda do céu, nasceu fortuna no chão Eu sou do ouro, também sou de Oxum Pode pedir pra boiadeiro que ele ajuda qualquer um Pode pedir pra boiadeiro que ele ajuda qualquer um O boiadeiro sorriu pra nós então O boiadeiro sorriu pra nós então Nunca mais faltou comida nem pão pra todo o sertão Eu sou do ouro, também sou de Oxum Eu sou do ouro, também sou de Oxum Pode pedir pra boiadeiro que ele ajuda qualquer um Saura pra boiadeiro do ouro Setruí, setruá boiadeiro